Amar Jorar como eu chorei Chorar foi meu contraveneno E depois do meu pranto moreno Eu me purificai E agora eu já me sinto Em meus braços Feito pedra falsa Funda cor No sereno eu vi que era um luxedo Joia de botar do dedo Gema de minerador Venha pro meu Vamos ver quem tem real valor Quem for brilhante continua E quem for pedra da rua Vira anel do mercador E quem for pedra da rua Vira anel do mercador E quem for pedra da rua Vira anel do mercador Vira anel do mercador Vira anel do mercador Só que está vermelho Vira anel do mercador Vira anel do mercador